Eu tenho que encontrar essas malditas passagens onde estão! Ingrid. Damião, que surpresa. Não te esperava. Entra. Obrigado. Desculpe eu ter entrado desse jeito. Acontece que a porta estava aberta. Eu sei. É que eu queria consertar, mas entre uma coisa e outra eu não tive tempo. Eu preciso esclarecer uma coisa com você. Sei, eu entendo. Fico feliz que tenham te deixado em liberdade tão rápido. Em parte isso aconteceu porque você foi dar o seu depoimento. Você não precisa agradecer. Era o mínimo que eu podia fazer depois de você confessar a culpa de tudo. E eu sim queria te pedir um favor, Damião. Eu sei que é um abuso, mas eu te peço que ninguém nunca venha a saber que fui eu que atirei no Ramiro. O quê? Podem me explicar o que eu acabei de escutar? No dia em que tudo aconteceu, eu estava do lado de fora amarrando o cavalo quando escutei um tiro. Eu corri para ver o que tinha acontecido e logo que eu entrei encontrei o Ramiro ferido. É. E então você atirou porque... Para. Para de ficar mentindo, Ingrid. Quando eu entrei na casa, você já tinha atirado no Ramiro Mendonça. E por que você estava com a arma do Damião? Porque eu tirei tela para que não acontecesse outra desgraça. É que eu não tinha outra saída. Eu pedi ao Damião para assumir a culpa de tudo porque eu não queria que... Que o Gael, meu filho, soubesse que a mãe tinha sido capaz de matar um homem. Você me entende? Não, com certeza não. Eu sei que o Gael teria entendido perfeitamente. Ingrid, você fez isso para se defender. Mas é claro... O que não foi? É claro que sim. Eu não queria estar na cadeia. No dia em que iam se casar, o dia mais importante da vida do meu filho. Então por que você culpou o Damião? Porque o Damião... O Damião é de uma das famílias mais importantes daqui. E para ele não seria difícil se livrar do problema. Eu... Eu não sou ninguém. Ninguém. Eu só estou interessado em saber duas coisas. Se você tinha planejado tudo isso para se livrar do Ramiro Mendonça... E se o Gael era seu cúmplice nessa história. Como que você consegue culpar o Gael por uma coisa assim? Por favor, me responda. Não, não, não. Eu não vou permitir que culpem o Gael de nada. Vocês são amigos. Não podem brigar e ir muito menos por minha causa. Justamente porque não somos amigos. Porque ele sempre foi como um irmão. Que eu não vou permitir que faça mal a ele. Eu juro... Que não fiz nada disso de propósito. Eu juro, Elisa, como... Como eu poderia... Eu não tenho sangue frio para ter feito nada disso. No fundo do coração, isso é o que eu espero. Porque bem ou mal, o Ramiro continua vivo. E se ele acordar e puder falar... Vamos ter que escutar o que ele tem a dizer sobre você... E sobre tudo o que aconteceu no dia em que atirou nele. Lamento que você tenha ficado sabendo de tudo isso. Eu sei que tomei uma decisão precipitada. Mas eu não aguentava mais os maus-tratos do Ramiro. E não podia fazer nada. Foi por isso que eu atirei. E foi quando o Daniel entrou. Elisa... Tem que acreditar. Olha... Olha como está o meu rosto. Você acha que eu ia inventar uma coisa assim? Não. Eu sabia que você e o meu filho iam vir me buscar. E o Ramiro nunca me deixaria sair. Eu tinha medo pela vida do Gael. Muito. Você lembra? Naquela noite como o Ramiro apontou a arma para ele, não lembra? Lembro. Olha... Eu não quero te julgar e... E nem reclamar de nada, porque... Estando no lugar em que você esteve, sendo agredida da forma tão brutal como o Ramiro fez... Olha, eu tenho certeza de que teria feito até o impossível para me defender. É. Eu sei que você como mulher pode me entender muito bem. O que eu não consigo entender... É porque você não fez as coisas da maneira correta desde o princípio. Você devia ter denunciado o Ramiro desde a primeira vez. Você devia ter se afastado dele antes que fosse tarde demais. E além disso, Gael ofereceu ajuda milhares de vezes. É. Mas o medo... Me paralisou. É, eu imagino. Mas, Ingrid, o Damião tem muita razão. Olha, você dá muita sorte do Ramiro estar vivo. Mas quando ele reagir, tudo isso vai se esclarecer. E se você está dizendo a verdade, então não tem nada que temer. Eu vim aqui falar com você sobre um outro assunto. Lembra que você me disse que o Ramiro Mendonça tem muitos segredos guardados sobre a minha tia? Eu sei que daquela vez eu não quis escutar, mas agora eu percebo que foi um erro. Porque eu já fiquei sabendo que ela tem uma casinha azul que fica pertinho do lago. E bom, eu soube que você esteve morando lá com o Ramiro, não é? Ai! Claro! Claro! Como não pensei nisso antes? As passagens estão lá. Estão naquela casa. Do que você está falando? Vem. Vem. Vem porque agora você vai entender muitas coisas. Amor que vive, amor que ama, amor que age.